Pra mais de dar no café. Vendendo amanhã. Eles tão marcando aí. Que? Não vale nada, né? Caralho. Na moral, não dá, cara. Você é vampiria, pô. Não dá, não dá, mano. Durante o dia, há algum tempo, já percebi umas olhadas da Dani pro Paulo. Tá bem, pô? Calma, fica nervoso, Rito. Não sei falar de forma delicada. Olha só. Não liga de tu pegar qualquer pessoa, mas não me faça de otária de ficar cheio de olhar, achando que ninguém tá vendo ou ninguém tá reparando. Tu pega quem tu quiser, mas, meu irmão, olhar pra aqueles olhados tipo assim, vem cá e me coma e não ficar de paixão com ele, não gosto, não me faz idiota. Tu acha que eu tô de olhar assim? Porra, o Pauline, tu acha que eu sou idiota, mano. Tava assim a Dani, se comendo com ele. Mano, chega e pega, chega e faz o que tu quer. Não tem nada a ver eu e a Dani, nada a ver. A gente é só amigo, eu tô muito próximo da Dani aqui no jogo. Larissa, eu não tô flertando com a Dani. Eu tô olhando nos seus olhos e eu tô falando. Eu não tô flertando com a Dani. Tu não pegaria, tu não levaria pra mano. Ela é minha amiga. Pode dizer que eu pegaria, porque ela é minha amiga, ela é bonita, não tem nada de mais. É beijaria, Dani. Então pronto, tu pega, tu chega e pega. Tá, vai. Um beijo é diferente de... Eu sei, mas é isso que eu falei. Eu não ligo de tu pegar, mas eu ligo de olhar de idiota. Se eu quisesse ficar com a Dani, ficaria com a Dani. Se ela quisesse ficar comigo, ela ficaria comigo. Quando a Lari me puxou pra conversar, eu sinceramente achei que fosse pra falar do Matheus e não da Dani. Que não tava também rolando toda essa tensão entre mim e o Matheus, esses olhares, mas rolou mais do que com a Dani. A casa ficou muito mexida com a saída de ontem? Ficou. Ficou. Porque a gente não esperava. Não esperava. Como que foi a decisão de vocês na casa? Tipo, quem teve mais votos foi o Bruno, que é o parceiro do Vini, no caso. Por quê? Eu também votei nele porque acho que o que aconteceu na casa de vocês influenciou muito. Isso foi minha estratégia de jogo também. E eu vou votar pra defender quem eu acho que tem que defender. E pensando na minha amiga que tá do outro lado, né? Sim. Eu já sabia como ela estava na situação. A casa, eu acho que vai gostar de saber disso. Tá ficando com o Guto também, né, gostosa? Também. Você também tem que conhecer o Guto. Ele tem dread, né? Ele tem dread, ele tem dread. Ele é gente boa, ele é calminho também, ele é massa. Você sabe que daqui do turno a gente já tem uma equipe pra vida. Não tem como, né? É, o Poliamor venceu, desculpa. O Poliamor venceu, é isso. Pra quem vai estar vendo isso agora, é representatividade. É duas mulheres pretas que se gostaram ali só de se ver. Bissexuais, livres. Até brindamos o Poliamor porque é sobre isso. Eu tô muito apaixonada. Que ódio! Caralho! Eu ficaria beijando? Um dia inteiro na casa. A Thaís me conhece como ninguém, ninguém nesse mundo, assim, sabe? E eu tinha certeza que ela faria a melhor escolha. Isso aqui é destino. Eu falei, gente, Deus é bom o tempo todo, né? Não é. Menina, você tá me assustando. Eu sempre falava essa frase, que quando eu encontrasse alguém que eu rolasse uma conexão, ia soltar isso. Deus é bom o tempo todo. E você soltou. Agora que eu me liguei que… Será que eu tivesse namorado agora? Não, que isso. Mentira, eu vou te levar pra viajar ainda. Vamos ver. E a gente pode namorar do nosso jeito também, tá tudo certo. Com certeza. Aparentemente, eu acho que foi muito recíproco também, mas foi tudo muito natural. Não sei, mas eu senti que as duas queriam muito isso. Foi massa. Tchau.